Eu quero o sangue dos malditos, dos escravos ou bandidos, dos excluídos não importa de quem, mas não querem toda a lua cheia, ou todas as crianças da vida vão morrer. Entende? Eu sei realmente o que vocês querem. Vocês querem sair daqui. Senhoras e senhores! Ele chegou na cidade espetáculo mais assustador de todos os tempos. Eu vi o capeta. 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 Eu vi o capeta.